Música Nós estamos aqui, para ser bem doente, vem ó Deus, vem ó Deus, em te estimular, que eu desejo sentir teu poder, teu poder. Então vem, sem final, meu coração, meu Deus, em te estimular, que eu não tinha solução, que eu adoro, que eu não me clarei, não me clarei, não me clarei, não me clarei, não me clarei. Música 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 Música